Fala rapaziada, ligado aqui no canal Glorioso, Daniel Nogueira aqui falando para mais um vídeo. E antes de começar o vídeo, como vocês podem ver aí, mais um momento glorioso. Dessa vez o momento glorioso é para falar sobre um lance ou uma partida ou um gol entre Botafogo e Atlético Mineiro, confronto que será realizado amanhã às 16 horas no estádio Newton Santos pelo Brasileirão. Mas antes de iniciar o vídeo e falar qual é o meu momento glorioso dessa partida, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações que é muito importante e deixe aí nos comentários o seu momento glorioso dessa partida que acontecerá amanhã. Então, falando sobre o momento glorioso de hoje, eu poderia citar diversas partidas aí que aconteceram entre Botafogo e Atlético Mineiro, como o encontro de Seedorf e Ronaldinho Gaúcho. Mas hoje eu vou citar aqui um jogo que aconteceu recentemente, foi em 2016, Botafogo e Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, partida que aconteceu lá na Arena Botafogo, lá na Ilha do Governador. Botafogo ganhou de 3 a 2 numa partida que teve de tudo, gol no final, gol do Pimpão, empate do Galo. Eu vou deixar aqui somente o último gol da partida, que foi aos 40 e tantos minutos, gol do Dudu Cearense, o Dudu Cearense que fez duas coisas boas no Botafogo. Esse gol e o bordão aí, aqui não, que viralizou aí na torcida do Botafogo. Então, vou deixar aí, antes de falar um pouco sobre essa partida, o gol do Dudu Cearense que decretou a vitória do Botafogo naquela ocasião contra o Atlético Mineiro. Levantamento bem fechado, gol! Dudu Cearense para o Botafogo! Para fazer com que a campanha de ascensão permaneça, no finalzinho de partida, com Camilo batendo a bola em curva, Dudu Cearense de costas para o gol, conseguiu acertar o alvo. Lá no cantinho, Dudu Cearense! Vibração entusiasmada do jogador que sai do banco para levar o Botafogo à vitória do Dudu Cearense! Três para o Botafogo, dois para o Atlético Mineiro, num belo jogo aqui na ilha do governador, Roger! Então, rapaziada, eu escolhi esse jogo porque foi recente e marcou ali a arrancada do Botafogo em 2016, levando o Botafogo para a Libertadores em 2017. E foi um gol, cara, que acho que ninguém acreditava mais na vitória do Botafogo, e o Dudu Cearense tirou aquela cabeçada ali aos 40 e tantos do segundo tempo, e foi um banho de água fria na torcida do Galo, e sei lá, um banho de cerveja na torcida do Botafogo, se você não sabe, banho de cerveja no estádio, depois do gol é muito bom. Mas eu decidi escolher esse gol hoje porque representou bastante, porque, como eu falei, foi um dos jogos do Botafogo da arrancada em 2016, então foi muito importante para a gente, para o Botafogo, para a gente ir para a Libertadores em 2017. Então, o momento glorioso hoje é, sim, essa vitória do Botafogo, e mais do que a vitória do Botafogo, esse gol do Dudu Cearense no último minuto contra o Atlético Mineiro. Então é isso, rapaziada, não vou falar muita coisa sobre o jogo de amanhã, vou lançar amanhã de manhã o pré-jogo contra o Atlético Mineiro, então fica ligado aí, se inscreva no canal que é muito importante, e deixa aqui nos comentários o teu momento glorioso, o que você viveu, o que você se recorda entre Botafogo e Atlético Mineiro. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, foi curtinho, foi curtinho, mas estou tentando lançar aqui vídeo sempre para vocês, rapaziada, para não perder o costume aqui. Então vou ficando por aqui, um forte abraço, Daniel Nogueira, encontro vocês amanhã no Estádio Newton Santos para apoiar o Glorioso. Isso aqui é Botafogo e tamo junto.